Olá meus amigos e amigas sejam todos muito bem-vindos ao canal da prova concurso aqui estou professor Brian com mais uma aula para vocês segundo vídeo segunda etapa questões de raciocínio lógico para o concurso do INSS se você não assistiu convido você assistir a nossa primeira edição onde a gente falou sobre questões iniciais envolvendo questões de proposições a diferença entre proposições simples e proposições compostas lembre-se de raciocínio lógico é uma matéria com conceitos regras definições e propriedades e que não é o seu achismo que vai resolver as questões pelo contrário você vai precisar ter bem claro conceitos para poder chegar às respostas Ok e na aula de hoje nesse segundo vídeo quero resolver mais algumas questões apresentando para você a ideia a resolução e o conceito que usa perfeito acompanha comigo vamos lá vai aparecer na tela para você já a questão do momento olha só seguinte julgue o item a seguir relativo a relacionamento lógico e operações com conjunto veja ela diz o seguinte aposentados são idosos é uma frase que tem valor lógico falso aposentados são idosos é uma frase falsa então o valor lógico da proposição aposentados são idosos logo eles devem repousar será falso E aí a primeira coisa importante é que existem alguns conectivos lógicos lembra o e o ou o se então ser uma coisa então outra e os seis somente ser aí você chega lá na prova para fazer a questão é aposentados são idosos logo eles devem se aposentar entenda que apesar de não estar escancarado não estar evidente essa frase ela tem um conceito atrás que é um condicional ó se aposentados aposentados são idosos repara que você vai ter que adaptar o texto então então eles devem se aposentar devem se devem repousar muito bem beleza repousar entenda essa é uma frase condicional se aposentados são idosos então ele devem repousar muito bem a primeira declaração ela é conhecida como premissa antecedente antecessor ou premissa já a segunda declaração ela é conhecida como consequente conclusão ou tese e todo condicional é assim tem premissa e tese antecedente e consequente tá o que acontece é que as possibilidades tanto para premissa quanto para tese elas são limitadas veja um exemplo que não é esse exatamente vou montar um outro exemplo aqui para a gente entender junto olha só eu vou pegar uma frase que eu gosto bastante para explicar condicional que é assim ó se chegou o dia 5 chegou o dia 5 então então pagarei o boleto e note que essa frase também um condicional EA premissa é chegou o dia 5 EA tese é pagarei o boleto entendo o seguinte olha a premissa pode ser verdadeira EA tese pode ser verdadeira pode ser que a premissa seja a tese é verdadeira EA tese é verdadeira e pode ser que ambas sejam falsas agora pensa comigo na frase vai se chegou o dia 5 e você pagou o boleto aconteceu a premissa aconteceu a tese premissa verdadeira tese verdadeira condicional verdadeiro agora fica esperto nessa olha só chegou o dia 5 mas você não pagou o boleto a premissa é verdadeira e a tese é falsa nesta configuração neste modelo o condicional ele assume resultado falso quando acontece a premissa mas não acontece a tese o condicional fica falso então por exemplo lá se a esmola é demais então o santo desconfia quando essa frase é falsa quando acontece a premissa a tese a esmola é demais mas o santo não desconfiou de nada aí não tem jeito quando tem a premissa mas não tem a tese o resultado lógico é falso agora se a premissa for falsa e a tese foi verdadeira significa assim ó não chegou o dia 5 mas você pagou o boleto mas você pagou o boleto premissa falsa com tese verdadeira não tem problema se não é dia 5 você pagou o boleto não tem erro e da mesma forma que se não é dia 5 e você não pagou o boleto também não há problema premissa falsa tese falsa resultado lógico verdadeiro voltamos a questão vamos lá voltando a questão você vai ver o seguinte olha neste problema eu tenho aposentados são idosos é a nossa premissa premissa falsa então não interessa se eles devem repousar ou não devem repousar diante da premissa falsa voltamos aqui ó diante da premissa falsa o resultado lógico é sempre verdadeiro ou seja essa história de que a frase tá falsa essa faz com que o item esteja errado perfeito note o quanto é importante conhecer por exemplo o conectivo do condicional condições para ser verdadeiro condições para ser falso sem eles você não consegue sem esses conceitos você não consegue evoluir numa prova de lógica tá vou fazer o seguinte parei de novo tá já já volto com mais um vídeo mais questões mais nss mais banca do sede para você tá bom é rapidinho já volta tá um ótimo está todos até já galera um forte abraço tchau tchau tchau